Já conhece as lojas da Rede Construicia? Estamos presentes com trinta lojas em todo o oeste e sudoeste do Paraná. Venha nos fazer uma visita. Rede Construicia, materiais para construção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem pra você. Ampernet Telecom Velocidade, como você nunca viu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alô meu povo! Muito boa noite! Estamos começando mais um Talk Show do Luquini. Todas as segundas-feiras nós temos um convidado super especial de todas as áreas da nossa sociedade. Toda semana aqui, viu? Sempre com assuntos importantes, descontraídos, irreverentes pra levar pra você uma noite agradável de segunda-feira pra começar bem a semaninha. E hoje não é diferente. Temos um convidado especialíssimo da nossa região pra contar sua história, contar como é que vem passando essa pandemia e como é que vem administrando o seu município. Já deu pra sacar quem quer, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalinho. Em nome sempre de Fibrocar junto com a gente, também Laranjeiras, Palas Hotel, MacMóveis e MacVest, Ampernet Telecom, a melhor internet pra você, a melhor fibra ótica do Brasil. A galera também da trilhagem com o nosso programa. Uma boa noite especial a toda equipe da Conrado Imóveis e Empreendimentos, os melhores negócios imobiliários do Brasil. Pra toda a galera da Microlão Informática, do meu amigo Luciano, também Maicon Rodas, pneus e autocenter. Um abraço pra equipe do Supermercado Amude, junto com o nosso programa, Camargo, joalheiro ótica e relojueiro de qualidade, farmácia do Marquinho, Centerbir. Um abraço pra toda a equipe da Pedal Bike. Ciclismo é a moda do momento, viu? Pra toda a galera também da ConstruiCi, a Construi de Ótima Companhia. Salim Presentes, meu amigo Paulo Henrique. Conhece, né? Conhece o Paulo Henrique, né? Não, o Paulo Henrique. Eita, figura, velho. Agrové, Paulinho, tava assistindo a nós lá, viu? Um abraço, Paulinho, pra toda a galera da Marjão Artefatos e Concreto. Essa galera com a gente nessa noite especial que vai pro intervalinho e volta já já pra gente te apresentar. Hoje tem a nossa super caixa premiada com a dica do dia pra você aí digitar e acertar o que tem na nossa caixinha premiada valendo dois prêmios e cem reais e também uma churrasqueira elétrica sem fumaça, sem problema, sem injeção da mulher, da sogra, dos fios. Que fumaça! Não tem. É a churrasqueira elétrica que você pode ganhar compartilhando o nosso programinha de meu Deus aqui, tá bom? Intervalinho, volto já com o nosso super convidado de hoje. Música Música Tchau. 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 Muito bem, estamos de volta. Em nome de toda essa galera de boa, dar uma boa noite a você, desejar que a sua semana seja maravilhosa e o nosso talk show de hoje traz um convidado especialíssimo, um cidadão de origem rural, uma pessoa que usa simples e efetivas palavras para se comunicar com seu próximo, já realizou feitos incríveis em um tempo de muita dificuldade e pouca tecnologia. De espírito brilhante, ambicioso, logo cedo mostrou seu espírito de liderança, sendo um dos mais importantes gestores do Paraná. Com quatro mandatos de prefeito em Rio Bonito e Iguaçu e um de vereador em Laranjeiras do Sul em 1982, nasceu em 25 de abril de 1957 em Inácio Martins do Paraná. É casado, pai de três filhos, bem criados, resolvidos e fruto dos ensinamentos seus e de sua excelentíssima esposa. Dono de proezas quase inacreditáveis, de dezenas de batalhas vitoriosas e de derrotas que se contam em uma mão só, de berço humilde. Contudo, seu implacável empenho na construção do progresso através da política, notório por sua ferocidade em conquistas e realizações e busca de melhoria para a sua população, sendo diretamente responsável por grandes conquistas territoriais. Ficou conhecido como um homem íntegro, generoso, de caráter e até amado o seu povo. Eis que vos apresento com vocês, S. de César Augusto Bovino, prefeito de Rio Bonito e Iguaçu, detentor das terras das águas, da agricultura e da pecuária. Rio Bonito e Iguaçu, faz jus à beleza que traz no nome. Com encantos naturais, com o quênion formado pelo antigo leito do Rio Iguaçu. As grandes quedas, cachoeiras inigualáveis da represa Salto Santiago. O município por excelência, o destino perfeito para quem procura paz e contato com a natureza. E com um dos maiores assentamentos da América Latina. Seja bem-vindo, prefeito César Augusto Bovino! Boa noite aos companheiros. Boa noite a todos os amigos aqui que estão aqui fazendo esse programa. É uma satisfação muito grande nós conversar com vocês. O Kine, o Alduí, que já foi meu assessor de imprensa a mandatos anteriores. A gente até fica emocionado você contar essas histórias, porque... Olha, Kine, se a gente voltar um pouquinho no passado, às vezes derrama até umas lágrimas, né? Porque ver tudo o que nós passamos, que avaliar o futuro para ficar alegre, né? Porque muitas coisas no passado, às vezes, entristece. Mas se você olhar o que nós passamos de sofrimento no passado, traz alegria de hoje. Teve mais vitória do que derrota. Teve mais vitória. Então, se veja, só para nós emancipar o Rio Bonito do Iguaçu, foi uma luta muito grande. Muitos processos na minha pessoa particular, pessoas que tinham poderes na mão, entrando com processos para me prejudicar. E eu nunca baixei a cabeça. E, graças a Deus, eu me sinto feliz por aquele sofrimento que nós passamos, que hoje a gente traz um município de Rio Bonito do Iguaçu com mais de 15 mil habitantes. São pessoas dignas de uma alegria para o nosso sofrimento do passado. Então, eu só vejo isso aí que Deus trilhou o passo da gente para que a gente... O senhor foi o primeiro prefeito da cidade, né? O primeiro prefeito e presidente da comissão de criação no município. E também ajudou a criar os dois assentamentos que tem lá hoje. Os dois assentamentos. Três. Três, né? É, o Irene Alves, o Marcos Freire e o 10 de maio. Mas os dois, esses, o Marcos Freire e o Irene, são os maiores aí da América Latina. São os maiores, isso. E hoje, falando em assentamento, já pegando um gancho, você veja, eu falei, falei para o prefeito Elcio Jaime e o prefeito Fábio de Nova Langeiras e confirmei para eles, eles derrubaram a ficha que nós três prefeitos aqui do estado do Paraná temos o maior assentamento do mundo. Sim, somar os três. Em três pessoas. E isso tem levado uma certa tranquilidade para nós a nível de estado, a nível de governo federal, até para algumas questões para nós resolver a questão dos assentamentos e a questão do acampamento também. Como é que está, prefeito, essa estrada que é passar entre Rio Bonito e Quedas? Está quase pronto para nós assinar o convênio com o Ortigara, o secretário de Agricultura da SEAB, junto com o governador Ratinho. E a semana passada que eu estive junto com o governador Ratinho Curitiba, ele confirmou que o convênio do estradão de Quedas de Iguaçu ao Rio Bonito e Iguaçu, ele vem assinar em Rio Bonito e Iguaçu, numa reunião da Cantuca e Iguaçu. Então, eu fiquei muito contente, fiz esse convite e ele disse, não, Bovino, nós vamos lá assinar, porque essa estrada é um sonho de muito tempo. E essa estrada ali, ainda não tem uma solicitação na Câmara de Laranjeiras, eu pedi em 1984 como vereador, eu tenho um papel original e deve ter aí na Câmara de Laranjeiras. Que legal! Essa estrada. Então, é uma luta antiga já. É, uma luta antiga, porque é um deserto essa estrada, onde vai trazer um benefício muito grande e, além de, agora, ser tudo assentamento, vai beneficiar mais de duas mil famílias diretamente. Que coisa boa! Que mais, os indiretos são de três barracas. Tem que fazer uma volta para tudo, né? Que lá de Guarania Sul para ir para o Sul, teria que vir aqui por Laranjeiras ou por Pato Branco, agora vai cortar esse desvio ali. Então, tudo isso é história que a gente traça na vida, né? Eu, às vezes, penso, assim, que valeu a pena o sofrimento e vale a pena a gente estar envolvido politicamente, porque o número de pessoas que estão no poder com decisões na mão são nossos amigos. Hoje eu pego o telefone, ligo para o senador, ligo para o governador, ligo para vários deputados estaduais, vários deputados federais. Então, a gente tem amigos que têm poder na mão e que podem nos ajudar. Ah, estamos ajudando. Então, isso é um momento de alegria. Claro. Eu estava vendo em uma espação e quem assinou para criar o município foi o Álvaro Dias. Como é a sua relação com o Álvaro Dias hoje? Não é porque ele era governador, hoje é senador. Muito boa. Até, por sinal, essa última vez que eu fui em Brasília, eu fiquei dois dias na CNM, que até foi escolhido, foi escolhido três no Paraná, para discutir a questão da reforma administrativa, a reforma tributária, o Fundeb, que é o Fundo da Educação, essas coisas que vão para o Congresso. Nós ficamos dois dias lá com vários deputados federais, com o presidente do Senado, com o presidente do Congresso e senadores também. E nessa mesma oportunidade, a gente estava lá com o prefeito Juninho de Marquinhos, o prefeito Fábio e o prefeito Elcio, onde nós jantamos e ficamos conversando junto com o senador Álvaro Dias para colocar as coisas, a política, os benefícios, as coisas de alteração, mudança, que tem que ser feito. Inclusive, a gente fez alguns pedidos para eles e já votou, por exemplo, em matéria muito importante, que é matéria que traz, não digo benefício, mas um alívio para todos os prefeitos, que é a lei daquela das penalidades dos prefeitos. Então, trazendo mais tranquilidade para que os prefeitos possam administrar com mais tranquilidade. Então, tem tanta coisa boa. E o Álvaro Dias, naquela época, foi a peça fundamental para que ajudasse o município do Rio Bonito e do Iguaçu. Mas eu digo aqui ainda, Luquini, quando o falecido Valmir foi prefeito, que eu fui vereador na época, eu tive uma conversa com ele, lá em Rio Bonito e do Iguaçu, onde vários companheiros que estavam lá, esses tem vários que já são mortos e falecidos, mas ajudaram. E o falecido Valmir perguntou para mim, César, vai encerrar teu mandato, veja o que você precisa para criar infraestrutura no distrito de Rio Bonito e do Iguaçu para que preenchesse a lei para a criação dos municípios. E nós fizemos uma reunião com o Artagão de Matos Leão, falecido Aragão de Matos Leão, que já é morto também, e daí vários companheiros do Rio Bonito para nós formar a estrutura do município para que nós pudéssemos preencher os requisitos de criar o município. E a pessoa do falecido Valmir foi uma que disse assim, César, veja, junto com o nosso deputado nós vamos implantar toda a infraestrutura do distrito de Rio Bonito para que você possa criar o município de Rio Bonito. E na época esse acordo, Luquini, foi muito importante porque foram os últimos três municípios que foram criados no estado do Paraná, que eu fui o porta-voz do governo e da Assembleia através dos deputados, foi saudade do Iguaçu, Pinhais e Rio Bonito. Depois não se criou mais nada. Não se criou mais nenhum município. Então, o Caíto Quintana é chefe da Casa Civil, o deputado, aquele que já é morto também, um gordão lá, como é que é, foi deputado, foi presidente da Assembleia há muito tempo. O Cury. O Cury era presidente e o governador viajou. O Aníbal Cury. E o Mário Pereira, que fez todo o trabalho junto com nós e criamos um município. Então, essa história do Rio Bonito e Iguaçu, eu me sinto muito feliz. E a semana passada me disseram o seguinte, César, no dia do funcionário público, agora dia 29 de outubro, que nós vamos fazer uma grande reunião com todos os funcionários, ouvir eles de perto, discutir de perto, porque eles são responsáveis do Rio Bonito, do sucesso do Rio Bonito. Ele diz, qual o ponto maior que você pensa hoje, vendo 526 funcionários do Rio Bonito e Iguaçu? Eu me sinto muito feliz. Uma empresa, né? Porque se eu não fosse o presidente dessa comissão, poderia ter uns 100 funcionários só, que nós íamos pertencer distrito à Laranjeira do Sul. Então, eu me sinto muito feliz e orgulhoso, não de ser patrão hoje, mas ter dado essa oportunidade para que o Rio Bonito tivesse inúmero de funcionários e, claro, a dignidade e felicidade para o Rio Bonito e Iguaçu através do seu município. Sem dúvida. Prefeito, dois anos de pandemia. Como é que está a sua administração nessa pandemia? O que dificultou para o senhor no dia a dia? Tomar as decisões um pouco desagradáveis. Isso foi o que mais pesava para mim. Os decretos. É, os decretos. Tirar o pessoal da rua, mandar para as pessoas, deixar comércio, mandar para casa. Muitas crianças dentro da casa, o pai e a mãe, não é fácil. E eu sentia tudo isso como pai, como avô e como comerciante também. Então, essas atitudes um pouco enérgicas, foi muito difícil para mim tomar. Mas eu sempre tomava as decisões em grupo, com os grupos de secretário, o Rio, do Camilo, todos os secretários, porque a gente não errasse e não desse a oportunidade de a doença expandir mais. Então, foi tomada a decisão, muito correta. E que, graças a Deus, dentro da Cantu é um dos municípios de menor índice de óbito do coronavírus. Que beleza. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Dos seus quatro mandatos, prefeito, esse está sendo mais difícil? Esse primeiro ano, sim. Sim? É. Eu digo que esse primeiro ano vai ser difícil, porque o primeiro ano era implantar. O primeiro mandato era implantar. O segundo mandato eu peguei do ex-prefeito Leonel Schmidt. Então, peguei já... Caminhando. Caminhando, porque nós trabalhávamos no mesmo grupo, no mesmo objetivo, na mesma sintonia. Você veja, em 12 anos, em 3 mandatos, eu e o prefeito Leonel trocamos 4 secretários em 12 anos. Nossa. O Hírio Derosso, em 4 anos, trocou 39 secretários. 39. Então, você faz um cálculo. São coisas absurdas. Pôr pessoas despreparadas e dentro de 15 dias tirar fora. E aí acaba não dando certo. Não dá certo. Porque secretário tem que ter conhecimento da pasta, né? Exato. E tem que ter donos da coisa. Que nem eu falei. Pegar a tua cadeira, eu, o César Bovino, não vou saber nada. E a mesma coisa era pegar a sua, não vai. O conhecimento tem com o município e tudo, né? E secretário também é a mesma coisa. O senhor seria um bom prefeito de Laranjeiras também? Ah, ia pensar muito alto, né? Mas se fosse por administrar... É a mesma coisa? Não. Tem que conhecer o município. Não. O Laranjeiras eu fui secretário, né? No tempo que pertencia a Nova Laranjeiras, Virmonde, Porto Barreiro e Rio Bonito, né? Então, fui secretário. Mas digo assim, o gestor, ele consegue administrar em qualquer município ou tem que ter um conhecimento maior. A gestão é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o que faz na educação no Rio Bonito, faz no Rio Bonito, em Laranjeiras. Agricultura é a mesma coisa. Muda algumas coisas, por exemplo, aqui a maior população é quadro urbano, né? Então muda você direcionar um pouco mais recurso em pastas que seria urbana. Mas os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Estrada rural, por exemplo. Só muda a panela. O feijão é o mesmo. É o mesmo. O feijão é o arroz. Por exemplo, um temperinho, né? É, um temperinho e vai. Rio Bonito e Iguaçu hoje, o maior número de habitantes é agrícola, né? Então, está lá no interior. O senhor foi sempre um defensor da estrada rural, de manter, de pavimentar. Inclusive, foi um dos primeiros que começou a pavimentar, meter calçamento, meter asfalto nas estradas do interior. Como é que está hoje, prefeito? Você veja bem, atender ao agricultor, o agricultor no Brasil é o que segura a economia e mexer com alimentação, né? Então, eu vejo assim que nós não podemos abandonar de maneira alguma a agricultura, né? A agricultura para o Rio Bonito, para o Paraná, no Brasil, é o mestre de toda a economia. E eu tenho um carinho muito grande pelos agricultores. Você sabe muito bem. Claro, não deixo de ter um carinho grande para os empresários que moram no quadro urbano, o embelezamento da cidade, o comércio no geral. Mas eles que trazem o dinheiro nas cooperativas para pulverizar, seja numa borracharia, seja num posto de combustível, no mercado, na farmácia, numa loja de material de construção. Então, eles que trazem o dinheiro para dentro do quadro urbano. E eu, além do agricultor, que eu vejo assim que ainda nós estamos passando por uma fase de reorganização e um pouco de amparo para os agricultores. Nós lá no Rio Bonito, com a divisão de Nova Alangeiras, nós temos aí mais ou menos 750 famílias acampadas, né? Que seriam os herdeiros da terra e o eslaveiro. Então, são famílias que dependem de tudo. Os três assentamentos, não. Hoje nós já estamos tranquilos. Já tem escola, já tem energia, a maioria das estradas, todas elas cascalhadas, produtor de leite, o transporte escolar, as terras são corrigidas, destocadas, já todos eles têm uma anteninha do WhatsApp, já têm uma qualidade de vida boa. Agora, essas 750 famílias, ainda falta tudo. E eu determinei no plano de governo ainda, quando eu era candidato junto com o Rio, como eu disse, que nós íamos dar prioridade número um para os dois acampamentos, eslaveiro e herdeiros da terra. Em todos os sentidos. Primeira estrada, abertura de estrada, transporte escolar, merenda escolar, uniforme, mochila, a semente de milho, a caixinha d'água e tudo isso. E nós estamos fazendo. Estamos fazendo. Agora, graças a Deus, nós vamos fazer o bloco. O bloco já está feito. Vamos entregar sábado. Agora já estamos convidando o pessoal, só depende do tempo, e organizar para entregar o bloco. Essa entrega do bloco, que é o bloco de produtor. Só para você entender o seguinte, você pode ter o filho na sala de aula, ele não dá o endereço para a família. O bloco de produtor, porque são acampados, nós vamos dar a dignidade dele dizer onde é que você mora. Eu moro no Rio Bonito Iguaçu. Porque no bloco dele vai o endereço da família. É um documento para ele. É o primeiro documento. É o primeiro documento. É a mesma coisa que você teta a sua carteira. Onde é que você mora, onde é que você trabalha. Eu trabalho em tal lugar, está a minha carteira assinada. E essas 750 famílias não tinham endereço no Brasil. Agora eu vou dar. O endereço é a dignidade. Eles vão dizer, moram no Rio Bonito Iguaçu, o meu prefeito é César Bovino, meu vereador é o Pedro, a minha escola é tal e vai produzir lá. Então eu fico muito feliz de fazer isso. E além de tudo isso, Rio Bonito de Iguaçu sai na frente mais uma vez. É o município que deu o primeiro bloco para acampamento no estado do Paraná. E como é que o senhor fez isso? Graças à força do governo do estado, nosso deputado e a Receita Estadual que fez isso. O delegado da Receita Estadual em Guarapuava me ajudava porque teve que alterar a lei, mudar a lei, mudar o sistema. Porque se começava a lançar o nome dos agricultores, quando chegava o município, como é acampado, ele te tirava fora. O programa da Receita não aceitava acampados. E hoje, graças a Deus, o estado do Paraná, com essas alterações que veio de Rio Bonito e Iguaçu, pode dar endereço para todos os acampamentos. O senhor foi o pioneiro de novo? Foi o pioneiro de novo. Então, eu fico muito feliz de estar resolvendo essas coisas, porque são famílias que dependem de nós. Se não tiver uma pessoa que encare a dificuldade para resolver isso aí, acaba ficando daquele tipo. Sempre na pobreza, sem poder ter uma vida digna, uma família com endereço, o seu filho na sala... Um começo, né? Um começo de vida, exatamente. É verdade. O senhor é produtor rural também, né? Sou produtor de rural. Dos Forte. Forte, né? Não, não. Forte, não. Como é que estão os desafios aí de produtor rural? A agricultura, você sabe que a agricultura tem que ter vocação, né? O senhor planta no Rio Bonito, planta fora também? Planta no Rio Bonito e um pedacinho no Piauí também. E a gente luta. Eu sempre gostei de trabalhar, até hoje, como prefeito, eu dou as escapadinhas, né, para entrar lá e ficar duas, três horas colhendo trigo. Essa semana que passou ainda, o Aldo e ele diz assim, onde é que estava? Digo, estava colhendo trigo, né? Curtiu um pouquinho a máquina. Eu sou doente para trabalhar com máquina agrícola. E, claro... Entendo de tudo. Entendo de tudo. Nasci na agricultura e faço isso com a minha família, toda a minha família. Os dois filhos, meus geros, são todos eles com vocação na agricultura. E, claro, esse ano está bom a agricultura. Esperamos que o tempo corra bem para que nós tenhamos uma safra boa no Paraná e no Brasil. Porque você veja só, agora há pouco, o próprio teu pai me falou, diz, olha, são dois países no mundo que tem suficiência para dar de comer a população dele. É o Brasil e os Estados Unidos. É, manter aqui e ainda vender. Todos os outros países têm que comprar. É, exato. Então, se nós não produzir feijão, arroz, carne de porco, gado, o mundo vai passar fome. Franguinho na panela, né? Exato. Nós somos o celeiro do mundo, né, prefeito? Nós somos o celeiro. E o senhor faz parte disso. O que fez o senhor voltar para a política? O senhor saiu da política, o normal uso, né? Aí, o que pensou? Vou voltar, preciso ajeitar. Como é que o senhor teve essa ideia? Quem que lhe colocou na cabeça e volta? Porque a gente tem um pessoal que sai da política e fala, não, para mim não quero mais, vou tocar minhas coisas, deixo de lado minhas coisas para cuidar do município. O que fez o senhor voltar para a política? Eu já tinha tomado essa decisão, já, inclusive, com a minha família junto. Que nós íamos cuidar das coisas nossas e tal, e não íamos me envolver mais na política. Não é porque eu não gosto, eu não posso negar isso. Seria a maior covardia dizer que não gosto da política. Mas, de repente, eu lá no Piauí, trabalhando lá no meu terreno, e as pessoas falando mal de mim, fazendo fofoca aqui no Rio Bonito, através do WhatsApp, através do Face, me provocando. Eu lá em cima de um trator, em cima de uma ceifa, cuidando do que é meu, e eles me provocando aqui. Aí, quando chegamos aqui, veio o Rio Bonito de Iguaçu, não é porque eu estava morando lá no Piauí, 15, 20 dias, 30 dias, o máximo do possível. Não é que foi? Cheguei aqui, o Rio Bonito, numa desordem dessa, aonde o secretário não mandava. Hoje, nós já estamos, a semana que vem, já nós começamos, se Deus quiser, o projeto de construção das Casas Verde e Amarela, através do programa da Caixa Econômica, o Governo Federal e o Governo do Estado. Então, vendo a desordem do município, vendo que o Rio Bonito foi nós que criamos, nós deixamos o Rio Bonito em ordem. Em 2012, eu deixei o Rio Bonito sem nenhum precatório. Tinha lá 8, 10 processos lá, que é normal uma prefeitura. Hoje, só para você ter uma base, porque eu falei que o primeiro ano vai ser o ano mais difícil de todos os três mandatos, porque nós pegamos com mais de 300 processos a prefeitura do Rio Bonito de Iguaçu. Com os processos já julgados, precatórios e o próximo a julgar ainda, passa de 4 milhões de reais. Para pagar. Para pagar, isso já tramitado e julgado. Então, essa desordem, eu vi que o Rio Bonito estava totalmente abandonado. Eu presenciei, fui numa oficina lá em Chupinzinho, funcionária da prefeitura, com um galão de 200 litros, secando os tanques das patrobras que estavam revisando lá, para trazer óleo para as outras patrobras não ficarem paradas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Rio Bonito, no mesmo mandato do ex-prefeito Leonel, nunca faltou um litro de óleo diesel, nunca faltou combustível para um carro no Rio Bonito. E hoje é um fato, pode ir lá nos tanques que está tudo cheio. Um de 15 mil litros, um de 30 mil litros, está tudo cheinho. E paco. Isso que é mais importante. Então, vendo essa desordem do Rio Bonito em Iguaçu... O senhor jicossou. Eu digo, sabe de uma coisa? Fui lá na casa do Rio... O senhor criou a mesma coisa? É uma casa do senhor, né? Eu fiz uma casa organizada e depois chegar, tudo muro quebrado... Deboiado? Deboiado. Fala, me dá aqui essa casa de novo. Me dá aqui para me arrumar de novo. Aí foi a decisão que eu fiz. Conversei com a minha família e cheguei lá no Rio. Digo, o Rio se topa de novo nós dois, para você me ajudar. Qual que é a importância do Rio na vida do senhor? O Rio é uma pessoa que sempre esteve junto comigo. Pela honestidade, pela dedicação. Companheiro que às vezes nós se desabafamos um com o outro, um entende o outro. Parceiro de primeira linha, né? E eu posso deixar a prefeitura 15 dias, 20 dias, 30 dias. Hoje ele está em Curitiba. Então, onde ele vai, ele é responsável. E nós trocamos ideia. E eu acho que o vice tem que ser o primeiro parceiro do prefeito para tudo. Eu admiro aqui o vice de Laranjeiras, que é o Scarpari, também é o mesmo estilo do Rio. Do Rio. Que a gente se dá muito bem com ele. Porque é a mão direita, né? Até teve uma mudança semana passada. O Rio assumiu a Secretaria de Finanças no início do nosso mandato. E agora, como eu não estava vencendo de fazer todas as coisas, a parte burocrática, tirei ele da Secretaria de Finanças, deixei ele só na sala com o vice, comigo, para atender a parte burocrática, a parte de licitação, atendimento ao público, participar da reunião. E no meio já era meu secretário, o Marquinho Santini. Então, para me ajudar. E foi uma tomada de decisão muito boa, porque a gente acaba não vencendo todas as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. E a burocracia hoje está muito grande na prefeitura. E eu não sei ir para a prefeitura sem ir no parque de máquina e de obra, todo dia. Que hora o senhor levanta, todo dia? Seis e meia. E daí seis e meia começa a fazer... Sete horas eu estou no parque de máquina e só antes dos funcionários ir para o parque, para as estradas da agricultura e de obra, eu estou lá, tudo junto, todo dia. E não tem ninguém, né, prefeito? Porque o senhor entende todas as coisas, né? Não. É, não, vamos, prefeito. Estragou a parafuseta ali do negócio, não vamos, não. Eu digo, hoje vocês vão me limpar aquela rua lá, porque a buva cresceu muito. Hoje aquela ponta lá que quebrou dois planchões. Eu sei, Luquini, hoje eu sei onde é que está as seis patrolas, se você me perguntar. Eu digo a localidade que está as seis patrolas. Trabalhando lá. Não é que eu vou lá mandar o nosso secretário, eles têm autonomia, mas eu sou parceiro deles. Isso. Eu sou parceiro porque qualquer dúvida a gente já define ali, dá uma força, mais ponto para eles, que eu sempre falo, digo, vocês não discutam com o eleitor, não discutam com o proprietário nenhum. Dizem, olha, o César determinou isso, o César que está mandando e eu estou aqui para cumprir essas ordens. Então é dar sustentação para o secretário. Não, isso é o mais importante, que eles trabalham com decisão, com poder e eu costumo não passar por cima de determinação do secretário. Mas cobra depois. Cobra, porque todo mês nós fazemos a reunião de distribuição da secretaria. Sim. Eu tenho uma questão, um tom racional, na verdade, para fazer essas questões, prefeito, porque o debate político hoje está meio maluco, né? E é uma cautela eu tenho. Mas o que o senhor pode fazer pelo município hoje que o senhor não conseguiu fazer nos outros mandatos? Veja só, eu digo o seguinte, eu quero organizar o município agora. O que eu quero organizar? Eu quero organizar construindo o posto de saúde, uma unidade avançada, onde você, no que ele marque, ligue lá no zap e vai marcar a tua hora da consulta. Sim. Eu quero organizar a clínica da mulher, que a mulher vai ser atendida a gestante ou pré-natal. Eu quero organizar a secretaria de obras com o parque de obras que eu estou construindo lá. São 1.200, 1.300 metros de área construída, com lavagem, com bomba de combustível, com oficina, com lubrificação e tudo. Então, eu quero organizar o município para que as pessoas que dependem da administração pública tenham facilidade do acesso daquilo que... Globalizar tudo. Globalizar, daquilo que ele vai reivindicar. Botar tecnologia nisso. Hoje, por exemplo, eu já sinto uma diferença muito grande. Eu nunca mudei no número de telefone, né? E nós queríamos... Peguei mais um telefone da prefeitura. Então, as pessoas me pedem lá qualquer dúvida dentro do município, ouvir uma secretaria, eles passam o zap e a gente já resolve por ali. E o secretário também vai trabalhar dessa forma. O mochirifado, né? Hoje, o mochirifado da prefeitura é uma total desorganização. Hoje, nós temos uma máquina do patrimônio que nós não localizamos até hoje. Já autorizei o Rildo para ver se vai entrar na justiça, porque ninguém entregou nada do mandato anterior. Entregaram assim, meio abandono, o prefeito não foi lá na prefeitura. Eu, por mais que não entreguei na posse, mas a prefeitura juridicamente entreguei em todos os mandatos, com todas as secretarias, as contas bancárias, tudo, tudo, tudo. Eu entreguei à prefeitura, inclusive ao patrimônio. E hoje tem equipamento, o rodovério lá, que nós não conseguimos achar até hoje. E vamos ter que ver onde é que está. Então, eu quero organizar a administração pública. Organizando a administração pública, uma patroa tendo lá o controle, por exemplo, você veja só da flota de veículos, da saúde, seja da agricultura, de tudo, não tinha controle de troca de óleo, nada. Não tem munteiras de motor estourado por falta de manutenção. E perde garantia daí, né? Perde garantia. Um motor lá que estouraram, que foi R$ 50 mil de uma ambulância. Meu Deus. Então, essas coisas não vão acontecer mais. A gente vai ter um controle, cada pessoa no seu lugar. E ser responsabilizado pela cuidar. E ser responsabilizado. Se não você for responsabilizado, vai ser penalizado. Porque ele é responsável do patrimônio. Ele não é só motorista para pegar no volante. Ele tem que ser responsável do equipamento. Cuidar também do que está usando, né? Cuidar, exatamente. Eu acho que é importante. Ele faz parte disso também, é dono também, né? E cuidar da fonte de arrecadação. Veja só. Nós pegamos um município que perderam muita arrecadação. Aí, como o nosso município depende de uma mão de obra, prestadora de serviço, que é público, de funcionários na saúde, na educação, no transporte escolar, o nosso índice estava meio no vermelho ali. Porque precisamos de bastante funcionário e a arrecadação caindo. Então, nós temos que reativar, reconquistar toda a arrecadação primeiro, para daí nós rever a questão... Como fazer isso, prefeito? Trazer emprego, trazer indústria, bloco de produtor. Bloco de produtor. Mil blocos de produtor. O FPM. Nós pegamos um município aí com índice de 13 mil, 240 mil habitantes. Hoje, só no cadastro único da saúde, nós temos 14 mil e 300. Então, não está batendo a conta, né? Não, está batendo. Só de FPM, nós estamos perdendo 20% já na arrancada. Mas a nossa previsão, sem bombardear nenhum empresário, nada, nada, a nossa meta, o ano que vem, a partir de fevereiro ou março, quando sair o IBGE, a nossa previsão é aumentar de 300 a 500 mil reais por mês. A arrecadação. A arrecadação. E não vou multar nenhum agricultor. Vou dar o bloco para ele tirar nota. O empresário do Rio Bonito vai ser prestigiado de vender para a prefeitura, porque nas gestões passadas, a prefeitura, os empresários ficavam só cotalando imposto. Se comprava tudo fora. Tudo fora. Hoje, não. A merenda, quase tudo é lá dentro do Rio Bonito, salvo alguma coisa que não tem. Mas tem que prestigiar, prefeito? Até nessa questão da merenda escolar, tudo pessoal do município, é uma questão de logística. Entregar fácil, não estragar produto, não ir dinheiro fora, né? Eu vi na gestão passada um caminhão frigorífico trazendo carne de porco de Curitiba. É verdade. Isso é uma vergonha. Isso é um fiasco. É. Sendo que tem tudo ali, né? Além de estar perdendo a receita, está perdendo a geração de emprego, né? Hoje, Rio Bonito, com todos os programas, até o final do ano, eu tendo a possibilidade de soltar as casas, as reformas, o programa que eu vou abrir o ano que vem, a partir de março, que já mandei para a Câmara, para que às vezes são em uma área de terra, de seis ao queiro, morar em Rio Bonito, onde a prefeitura vai fazer um valor simbólico de um terreno, por exemplo, mil reais um lote, e além de doar o lote, bem dizer, por mil reais, a infraestrutura, a luz, a água, a rua, eu vou doar para as pessoas, claro, não as pessoas de alto poder aquisitivo, mas pessoas humildes, que são difíceis de entrar nesses programas de habitação, essas pessoas mais humildes, eu vou doar o tijolo, a areia, a pedra brita, o projeto e a terra planagem, isso doado pelo município. Então, vamos fazer um programa muito grande de habitação no Rio Bonito e resolver definitivamente essa... A mazela, né? Que é a falta de habitação. A carência e essas pessoas que é de habitação. Então, todos esses programas vão gerar emprego, vai gerar economia, eu vou gerar, vou dar areia, pedra e o tijolo. Esse é o mais barato de uma obra. Mas quando vai no banheiro, vai comprar o azulejo, vai comprar um banheiro melhor, e vai ser pago também para quem está fornecendo, né? Então, tudo isso é retomada da economia. Exato. E sem penalizar ninguém, sem multar ninguém. E daí, atrás desse, é aquilo que não tem outro ponto. Quando eu criei o município, até o último final do nosso mandato, o salário mínimo do Rio Bonito era 1,3 salário mínimo, né? Sim. Então, seria em torno de R$ 1.500,00 hoje. E o salário do Rio Bonito, de um funcionário lá, daqueles do Gari e tal, dá 1.100 reais. Tem que subir também. Eu vou rever toda essa situação, já não fiz esse ano, por causa da lei 1.73, né? E tem que aumentar a renda para poder aumentar o salário, né? Eu aumento a arrecadação e vem o salário dos funcionários junto. Então, esse é um compromisso de campanha e uma valorização. Quem trabalha tem que ganhar, né? Então, eu quero devolver um pouco mais a dignidade para o nosso funcionário, através do pagamento e através da distribuição de tarefas. Sabendo o que você faz, você vai saber fazer bem feito. Agora, um prefeito que não sabia mandar em nada, o próprio funcionário fica sem rumo, sem poder fazer as coisas. Tá certo. Esse manda num pé, rapaz. Ele não é fraco. Olha, tem muita história aqui, né? Porque são anos na política, história de vida, logicamente que a gente vai acabar não abordando algumas situações, mas no máximo que a gente puder aqui de sugar do prefeito em termos de experiência política, de contar também para o seu município o que está sendo feito, é importantíssimo isso, né? Muita gente não sabia dessas coisas que estão acontecendo, até porque é humanamente impossível você, todo dia, estar passando isso. Então, são muitos projetos. É, muitos projetos. É, muita coisa que passa dentro de uma prefeitura, né? É você lidar com 500 funcionários, você lidar com obra, lidar com dinheiro que não é seu, né, prefeito? Que tem que administrar certinho, então não é fácil. E muita gente critica às vezes, né? Porque é fácil criticar, né, prefeito? É, para criticar é fácil. É fácil, né? É fácil, né? É fazer. Exato. Eu tenho um intervalinho para fazer e volto já com mais César Augusto Bovino, prefeito do Rio Bonito do Iguaçu. Voltamos já. Em Laranjeiras do Sul, conte com a Center Beer, distribuidora multimarcas, Mega Shop e cervejas Mega Beer. E Sam Peter diz que sobe três metros e cinco, cinquenta e quatro, cinquenta e quatro. E na Center Beer você encontra acessórios, como copos personalizados, canecas, temperos, tábuas de carnes e facas para o seu churrasco. Center Beer, na Avenida Ivan Ferreira do Amaral, anexo ao Posto Rinaldi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, de volta com o nosso Talk Show. hoje, temos muita história aqui, muito conteúdo, então a nossa caixa aqui tá aí, meio livrona hoje, mas você compartilha, tá? Compartilha bastante, manda abraço pra turma, manda abraço pro prefeito aqui também, que ele tá vendo todos os comentários aí, viu? Pode mandar abraço pra ele aí, que depois ele vai ver quem mandou abraço pra ele. E não vai cornetar, porque também ele vê depois quem cornetou. Então, né? Presta atenção. E compartilha, marca os amiguinhos aí pra nós concorrer aqui a uma churrasqueira elétrica e dois prêmios de cem reais cada um, tá bom? Isso mesmo. Olha, pra galera da Fibrocar, recuperador de veículos, Laranjeiras, Palácio Hotel, MacMóveis e MacVest, quais são as três palavras que o senhor usaria pra descrever o seu ambiente de trabalho hoje? Determinação. Numa só, resumo tudo. Determinação, muito bem. Como é que o senhor lida com o estresse do dia a dia? O que é que faz pra desestressar? Ah, rapaz. Sobe em cima da máquina? Sobe em cima da máquina. Eu tenho um pai, sabe disso. É, trator, ônibus, patrola. Quando eu tô nervoso, eu vou pro interior lá e subo em cima de uma patrola e tarde eu tô bom. Coitado da patrolinha daí, né? Eu que veio... O senhor tem algum curso ou não? Só a vida mesmo que ele ensinou? Só a vida. A vida que ele ensinou. Eu não tenho estudo, sabe? Mas digo assim, curso de motorista, de pilotar uma máquina. Só a carteira e mandei rebaixar agora, porque não vou mais dirigir ônibus, carreta lá. Então mandei rebaixar minha carteira. Sou agricultor, fiz teste de tudo que é coisa. Você sabe que um dos maiores diploma da vida minha é a administração pública, porque ela ensina tudo, né? E é difícil, né, prefeito? Ensina até uma faculdade de psicologia, né? Exato. E a família, como é que fica nessa situação? O senhor teve que dedicar mais à vida pública, porque hoje em dia a gente sabe disso, né? Muita gente critica, eu que conheço, eu acompanho os prefeitos e vereadores, tudo, acompanha de carteirinha. Eu gosto disso também, porque eu sei que a política é o caminho para fazer as coisas acontecerem. Mas você tem um paradoxo aí, né? Família e política. Às vezes você deixa de lado a família para cuidar da família e dos outros. É, isso é natural, é 100%. Não tem como você não separar um pouco. Claro, eu tenho um carinho muito grande para a minha família, meus filhos, meus netos. Mas eles têm que ter compreensão também. Eles me ajudam muito, me apoiam muito. ao líder como secretária lá também, ela me ajuda muito. Meus filhos, meu gerro, o Carlos também. Hoje eles tomam conta do que a gente tem, tudo com tranquilidade, com transparência. Dá uma liberdade para tocar o município. Dá uma liberdade. Eu não me preocupo muito com o meu patrimônio, que é junto com meus filhos e meu gerro, não me preocupo muito. Eles tocam tudo tranquilo. Quando é as decisões, né? De compra, essas coisas, sempre nós fazemos entre família. mas eu mais cuido a parte pública mesmo. Eu me dedico lá. E a família é responsável. E o senhor acha que é por isso que o senhor tem esse resultado? Porque o senhor tem determinação e dedicação? Eu acho que isso, como é que se diz, transfere um pouco dessa responsabilidade. Porque quando você tem uma dedicação, lá você não está pensando no colher o trigo, você não está pensando no colher o soja, você não está pensando lá no boi no confinamento, ou você não está pensando no caminhão que furou o pneu. Ou você vai para dentro da prefeitura, você está cuidando da prefeitura. E, claro, alguma coisinha, você sempre está junto, mas por desconfiança ou determinação, não. Então, eu vejo, sim, que isso é um passo muito importante. O primeiro é o apoio da família, que a gente possa se desligar um pouco e cuidar com mais dedicação e determinação à parte pública. Tem que ter essa liberdade, essa autonomia, não é, prefeito? O que o senhor mais se orgulha de todas as suas administrações hoje? O mais que o senhor se orgulha é falar, eu fiz isso. Eu, ninguém vai me tirar isso, eu que fiz isso. Olha, eu me orgulho primeiro de ter criado o município de Rua Bonito, que era um sonho meu, não é? Quando foi o Lauro Rutz, que é meu padrinho... Alô, família Rutz, um abraço. Padrinho de casamento. E daí foi o falecido Valmir, na casa do falecido pai, quando foi me convidar para ser candidato a vereador. E eu tive a felicidade de me eleger, isso em 82. E ali a gente criou o município. Então, o que eu mais me orgulho é ter criado o município de Rua Bonito e Iguaçu. E agora, dos mandatos, eu penso o seguinte, é ter os pontos maiores na administração. Hoje, se você pensar na nossa administração anterior, quem construiu o ginásio de esporte, que é uma obra que está lá, grande, não é qualquer ginásio de esporte que tenha... A estrutura que tem. A estrutura lá foi César Bovino. Quem construiu a prefeitura foi César Bovino. Então, vê assim, quem construiu agora, vamos construir o hospital lá, César Bovino. É, é um feito grande, o hospital, né? Foi o Rio César Bovino. Os primeiros asfaltos no interior, para a linha rosa, foi César Bovino. Pacote Agrícola. Então, deixar a história no Rio Bonito. Nós construímos, eu, ex-prefeito Leonel, construímos perto de 50 centros comunitários, nas comunidades. É o filho mais novo ou o filho mais velho, o Rio Bonito e Iguaçu, para o senhor? O filho mais novo. O mais novo. Que cada passo eu dou um puxão de a orelha e põe um novo filho. Os mais velhos, os meus filhos, não precisa. Não precisa, né? O município dá mais trabalho, senhor, né? Dá mais trabalho. É o caçula, então. Não precisa correr de contrato com meus filhos. Tá certo. Eu preciso. Então, você veja, cada comunidade de distrito, um ginásio de esporte, é poucos municípios que têm isso, né? Então, eu vejo assim que a nossa marca no Rio Bonito, eu me orgulho muito. Cada mandato, eu pretendo deixar... É de progresso. É de progresso a nossa bandeira. Tá certo. E o senhor ninguém vai tirar de César Bovino, né? Ninguém tira, né? Não. Até porque o senhor criou lá e é bom sempre lembrar, né? Eu costumo dizer, porque a gente é muito criticado, às vezes, isso é para todo mundo. Lembram mais as tuas coisas erradas do que as coisas boas, né? E a gente tem que mudar isso. Lembrar mais as coisas boas, porque senão não tem graça à vida, né, prefeito? Tem que lembrar as coisas boas. Ah, fulano tem os defeitos, como todo mundo, mas o que ele fez? Ele fez isso, isso e isso. Então, como diria Galvão Bueno, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Você veja a prainha, você veja o CTG, a minha ficha número 1, o Banco do Brasil, a minha conta número 1, e ali vai, né? Olha só. O FUNDEC, o Centro Comunitário, a minha ficha número 1. Então, quanta coisa que a gente marcou no Rio Bonito que vai ficar na história, né? E eu quero deixar esse mandato ainda na história. O Rio Bonito e o Iguaçu tem tudo para que nós possamos deixar embelezamento, o quadro urbano, o interior, tudo bem organizadinho. Muito bem. Como é que o senhor faz para economizar tempo e dinheiro na administração pública? É no canetaço? É na austeridade? Como é que é? Tem dois, três sentidos. Por exemplo, a economia é você tendo pessoas competentes em cada secretaria. Aquilo que nós estávamos falando agora. É pessoas que entendam quanto custa um quilômetro rodado de um caminhão, quanto que custa para você buscar uma carga de calcário, quanto que custa um motor de uma patrola que estoura. Então, é por pessoas competentes. Por exemplo, o secretário Beto Rogério, vamos falar da saúde. Quando eu determinei para comprar os testes da coronavírus, teve um município no estado do Paraná, pagaram em torno de R$ 40, R$ 50 o teste. E ele fez um conjunto aqui, uma ação entre amigos dos municípios aqui, Porto Barreiro, Nova Laranjeira, os municípios mais perto aqui, pertencem a Laranjeira, e saiu em torno de R$ 7 e pouco ou R$ 15 o teste. Para comprar mais, né? Para comprar mais. O senhor é presidente da Cantuca e Iguaçu hoje, da Associação dos Municípios aqui. Então, essas ações é que faz a economia. E você fazendo a economia com determinação, você tem condição de atingir ou aumentar as coisas que você vai fazer, né? Ou seja, de obra, ou seja, de recuperação. Agora, por exemplo, a semana passada, nós determinamos e liberamos aí mais de 4 milhões de obras para a licitação. Asfalto até em Cusar de Pinholzinho, Assentinho, Asfalto da 15, Asfalto Campo do Bugre, a iluminação pública da 15 com superposte, a compra de milho, uma compra de máquina que já foi comprada. Então, só os projetos que foram licitados. Agora, calçamento em todo o lado, indo daqui de Laranjeiras para Rio Bonito, do lado direito, zerar todas as ruas de terra, deixar tudo com calçamento. Então, nós estamos liberando agora e vamos liberar mais até o final do ano umas coisas aí para dar continuidade a partir do ano que vem. Qual que são os deputados que mais lhe apoiam hoje, prefeito? Estadual. É, e federal. Estadual, o Gugu Bueno, que tem feito um bom trabalho para nós. O Luércio também tem feito um bom trabalho com nós. E o Rechimbac, também tem feito um trabalho bom. Ainda é claro... Mas tem que trabalhar com vários, né, prefeito? Tem que trabalhar, porque tem os grupos de partido, né, vereadores, e a gente quer respeitar todos eles. E não tem um enjeitado, por exemplo, outros grupos que foram nossos adversários políticos. Quiser trazer benefício, que venha, né? Já trouxeram, já trouxeram, por exemplo, o presidente da Câmara, que é o Will Telles, que tropegou lá R$ 190 mil de um deputado para comprar uma van de transportes acadêmicos para Guarapó, para Cascavel. Recebemos, já está na conta, já autorizamos licitar. Que legal. Então, a gente vai recebendo. E federais, a Grace trouxe um bom volume de receita, de emendas, aí para os acampados, de aquisição de máquina, aquisição de caminhão para o produto orgânico. O Frangão, que sempre tem me ajudado e agora já ajudou. O senhor ainda é do MDB? Não, PDT. PDT hoje, né? Então, o Frangão sempre foi o deputado do Rio Bonito e vai continuar sendo, né, enquanto eu tiver... Um baita deputado, né? É, baita deputado. Já mandou dinheiro para nós ali e está pronto para mandar a cada passo. E o deputado Jacobo também, que é do mesmo partido, do vice, do Rio, já está... PR, né? É, PL agora, né? PL. E tem mandado uma emenda, agora está protocolada outra emenda também. Então, eles têm nos ajudado. Mas o prefeito, os municípios... O Ariel Machado. O Ariel Machado, desculpa. O Ariel Machado, no Ponta Grossa, né? No Ponta Grossa, veio ali também. Já liberou umas emendas para nós e tem duas emendas boas, que é uma motoneveladora, esperamos de chegar licitada agora, que é através da SEAB, da Secretaria da Agricultura em Curitiba, uma motoneveladora nova, em torno de R$ 930 mil. Nossa! E mais um equipamento muito importante, que não estava dentro da programação, mas quando ele veio visitar nós aqui no Rio Bonito, e depois eu fui em Curitiba, em Brasília, é um equipamento para pôr em cima de um caminhão truque, é um distribuidor de calcário em cima do caminhão com capacidade de 12 a 15 toneladas. E o deputado Ariel assumiu esse compromisso e está trabalhando para nós liberar esse recurso. Então, os nossos deputados, tanto faz estadual e federal, têm mandado. E o chefe da Casa Civil, o Guto Silva, também determinou já uma emenda, que é o asfalto ter na encruzilhada do assentinho e que nós já autorizamos a licitação. E está vindo mais coisas, porque a gente tem uma neodelegação muito boa com o governo do Estado e através dos nossos deputados federais. O prefeito depende do prefeito ou a maioria continua com o pires na mão em Brasília? Olha, eu vejo assim que eu não tenho ido muito com o pires na mão. Os nossos deputados são grandes parceiros. Eu tenho relacionado isso. Mas você acha que a maioria dos prefeitos ainda estão penando ou não? Assim, pelo que o senhor conversa, o senhor é presidente da Cantuga e Iguaçu hoje, nas suas reuniões. Qual é a queixa dos prefeitos hoje? Sempre buscar recursos. Sempre buscar recursos. Eu não vou poder julgar isso a nível local de município, porque cada município tem seus deputados. Às vezes, tem que ter feito que era um pulo. Pega um deputado, às vezes, que não tem um vínculo nos ministérios, conhecimento nos ministérios. Então, às vezes, pode pifar. Mas os nossos deputados, por exemplo, todos eles têm um conhecimento muito bom a nível de Brasília. Então, eles conhecem a realidade do município do Rio Bonito e Iguaçu e os municípios da Cantuga, que eu faço parte com o presidente. A nossa região aqui está bem representada, então? Eu acredito que sim. Maravilha. Bom, agora nós vamos testar os conhecimentos desse nobre gestor público, César Augusto Bovino. Alô, Rio Bonito e Iguaçu. Alô, Laranjeiras do Sul, que o senhor tem uma história também com Laranjeiras. Até porque o senhor foi vereador aqui também. O senhor lembra quem era vereador junto com o senhor na época? Lembro. Aqui em Laranjeiras? Lembro. Lembro. Vamos mandar um abraço para essa turma aí agora. Isso, mandar um abraço para o Azimiro Lorenzato, para o Adão Boeira, o Benito Panato, que já deixou nós aqui, o Arno Mussoi. Para o Sr. Arno. Para o Sr. Arno, para o Sr. Garbim, o Tilim, o Zé Augusto, já deixou nós também, o Zezão. O Zezão. E quero ver quem mais. Eram 11, né? Eram 11. Tinha o presidente da Câmara, quem que era o presidente da Câmara na época? Você tem o Anel do Iraliça, dos vereadores, né? Do quê? Dos vereadores que atuaram junto com o César. Eu sei. É. Mas a gente vai lembrando aqui. É esses aí. É esses aí. Adão Boeira, Nova Langeira, o Azimiro, lá do Guarani. Virmonde, naquela época, nós não tínhamos vereadores representando. Mas aí, Porto Santana, que era o Benito, aqui, que era o Zé Augusto, o Tilim, o pessoal daqui. Eu acho que já não era. Doutor Hilton Franzoni. Doutor Hilton Franzoni. Isso. Esses aí. Muito bem. E foi um mandato, nós discutíamos dentro da Câmara. E um grande prefeito na época, né? Um grande prefeito. Um visionário, né? O seu Baixa Loures, né? Eu sempre passo na Avenida Santos Dumont e vejo aqui quanto de discussão nós tivemos naquele mandato para abrir ali para essa avenida. Inclusive, quando eu fui assinar o convênio com a procuração do falecido Valmir, eu fui assinar o convênio do asfalto de Rio Bonito, de Laranjeiras, a Palmital, com o falecido o ministro Afonso Camargo. Afonso Camargo. E o Valmir me deu a procuração para me assinar. Para ir no lugar dele. É. E naquele tempo, ele mandou dinheiro para fazer a terraplanagem da Santos Dumont. Nossa Senhora. Mandou um pouquinho de dinheiro para as máquinas, através do Mário Pereira ali. Para dar uma ajeitada ali. Para dar uma ajeitadinha, que ela estava a planagem ali. E ficou a discussão onde é que tinha a laminadura. Sim, sim, exatamente. E hoje o senhor passa por ali e fala que eu tenho a minha mãozinha aqui. Eu sempre lembro. E foi uma discussão muito grande para que a gente pudesse ter a visão do Valmir naquela época. Ele tinha a visão a 277 e a 158. E que a 277 com a 58, o tráfico de turismo, essas coisas, para a usina, para o sul, passasse pelo centro de Laranjeiras. E através da Santos Dumont. E a Santos Dumont. Carga pesada, 158, pegava o trevo lá na Erva Mata. Mas o transporte de passeio, essas coisas, passasse em Laranjeiras. Que a Santos Dumont pega a 277 lá embaixo e sai aqui no Rio Bonito. Falta o trevo aqui do Rio Bonito. O senhor está com o quê? Uns 40 anos de política já, perfeito? 82. É. 39 anos. 40 anos, vai dizer. É, mas que coisa. É uma vida, né? É, uma barbaridade. E não para por aí, né? O senhor está com o quê? 60 e o quê? 64. 64. Até o Álvaro Dias me acompanhou aquela vez em Brasília e daí ele disse, Bovino, o asfalto mais caro do estado do Paraná licitado vai ser esse aqui, por causa daquelas rochas, né? Aham, que tem que quebrar tudo ali e fazer. Que quebrar tudo, o asfalto de licitação mais caro que saiu foi esse pedaço aí. Que legal, rapaz. O senhor tem história lá desse povo, né? Conhece? Infelizmente a vida vai passando para alguns, né? Mas ainda tem bastante conhecido do senhor na época lá. Tem bastante. Tem bastante, né? Tem bastante. Até porque são a maioria concursados, né? Vão fechando carreira também. Agora o game do Luquini. Se prepare, prefeito. Porque tem dois quadros aqui, o nosso de cara com a fera e esse game aqui para a gente deixar um pouquinho o programa mais, falar só administração, né? Deixar um pouquinho engraçado também. O povo gosta de ver isso, senhor, né? O senhor se acha uma pessoa engraçada, prefeito? Muito pouco. Não sabe quanta piada, nada, essas coisas. Não gosto quanta piada. Gosta? Gosta. Mas vai bem nas piadinhas, não? Vou. Tem uma piadinha que dá para contar aí, não? Você sabe que a piada e a pessoa que tem um estilo alegre, eu descobri esses dias que nós temos um pedacinho do cérebro nosso que acumula o sistema nervoso, essas coisas, né? E o sorriso é o único instrumento do ser humano que descarrega o negativo do ser humano através do seu cérebro. Porque o sono carrega a energia do olho, vamos supor, né? O estômago distribui as vitaminas para o sangue, para o cérebro e tal. E o sorriso é o único que descarrega o teu ponto negativo. Olha que beleza. Quando você faz uma pessoa sorrir, você alonga a vida dele, automaticamente. Você pode notar que pessoas, às vezes, meio quietas, que não sorri, que não tem... Depressivo. A tendência... É ir para um caminho escuro, né? É um caminho escuro, né? Então, eu vejo assim, quanto mais a gente sorrir, puxar uma piadinha... Vai embora. Lembra alguma que dá para contar para nós aí agora ou não? Não, lembro. Se tivesse preparado... Só é aquela suja. Só a piada sua. Só aquela suja. O game do Luquini vai para a vinheta. Muito bem, voltamos. Uma primeira pergunta do game do Luquini aqui para o prefeito. Qual animal terrestre é o mais barulhento fora a sogra? Eu vejo os teus programas. Você está com a lenda do Luquini. Uma hora dessa eu vou levar um tiro de uma sogra, não sei de onde veio, mas vai me dar um tiro uma hora dessa. Letra A, hiena. Letra B, o porco, porque o porco é gritão também, né? Letra C, o bugio. Ou letra D, o javali. Bugio. Bugio, o sul-oeste. Lá para Casbanda tem bastante. Não, bugio. Piauí para Casbanda. No Piauí, não. O bugio, quando vem a gente, faz um griteiro para alertar o grupo. Ah, alertar o grupo. O grito de defesa dele. É, e é gritando mesmo. Os machos possuem uma estrutura óssea que é superior. Ele grita e já reúne o grupo. Cinco quilômetros de distância. Ganha da sogra de grito, rapaz. Se não tem para bater, vou começar a chamar minha sogra de bugio. De onde é a invenção? O chuveiro elétrico. Letra A, prefeito. França. Vamos descartar a França, porque os caras não gostam de tomar banho lá, né? Letra B, Inglaterra. Letra C, Brasil. Ou letra D, Austrália. É, Austrália poderia ser, porque lá eu tenho meus primos, irmão, lá também, né? Os primos lá. Mas vamos torcer para o Brasil, porque o Brasil tem um cérebro de invenção de coisa nova, né? Então vamos torcer para o Brasil. Brasil. Certa resposta, rapaz. Acertou. Vamos tomar mais banho aqui. O povo brasileiro gosta de tomar banho, rapaz. O nome do inventor é Francisco Canhos. Na década de 40, ele desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico, em Jaú, São Paulo. Mas aí, depois de 30 anos que veio ficar bom mesmo, antes dava choque na turma. Eu podia ser esse inventor, mas eu não tinha energia elétrica. Ele levantava um balde e furava embaixo para tomar o banho. Mas naquela época não tinha energia, então não tivemos a oportunidade de inventar o chuveiro elétrico. Mas deve ter dado algum choque na turma, rapaz. A água com eletricidade ali, não é fácil, rapaz. Terceiro, acertou de novo o prefeito. É bom ter perguntas, rapaz. Que líder mundial ficou conhecida como Dama de Ferro? Letra A, Dilma Rousseff. Não. Letra B, Angela Merkel. Letra C, Margaret Thatcher. E a letra D, Hillary Clinton. Aí você me confundiu bastante, mas a terceira... A terceira? Margaret Thatcher. É, essa aí. Foi, sempre foi, né? Acredito que... Eu não tenho acompanhado muito essas coisas, mas pela determinação, a postura dela é pra ser. Cara feia, né? Sempre... Cara feia. E a senhora acertou de novo. Margaret Thatcher. Muito determinada. Certa resposta. Até agora, as determinações que a gente ouve nas histórias, essas coisas, sempre... Ela foi sempre incisiva, né? Ela criou muita coisa. Acabou com o socialismo em umas pontas aí. Foi de 1995, aliás, ela nasceu em 1925, foi até 2013. Conhecida como a Dama de Ferro. Foi a primeira ministra britânica. A primeira mulher a ocupar esse posto. É, você veja que bem que tem muitas coisas. Nesses países de guerra, nessas coisas, a mulher era muito respeitada nessas decisões, porque respeitada pela determinação e um pouco frágil, né? Então, o homem... Respeitável pelos dois pontos. Pelos dois pontos. Então, nesses países, assim, que tinha essas coisas, assim, as mulheres foram tendo mais força. Abriu vários caminhos. Abriu vários caminhos. Então, acertei mais uma. Mais uma. Já de três, acertou três. Que cachorro, bicho, velho. Durante quantos anos Fidel Castro... Essa é a quarta pergunta. Durante quantos anos Fidel Castro, um dos governantes que teve mais tempo no poder, em frente a Cuba? Quantos anos que ele administrou lá? Letra A, 39 anos. A idade que o senhor tem de política. Letra B, 32 anos. Letra C, 40 anos. Ou letra D, 49 anos? Não sei julgar bem, mas ficou muito tempo, né? Inclusive, um ditador que não admitia a transferência do seu poder, né? Não sei se é ganância de poder ou sei lá, né? Porque ele chegou numa época da sua vida que não tinha mais poder. Ele foi até morrer, né? Foi até morrer. Mas eu acredito que passou dos 40 anos, porque foi muito longe o mandato dele, né? Eu discordo disso aí. Até por sinal, por uma determinação mesmo, pela idade, porque a pessoa depois de uma certa idade não tem mais energia. Discernimento. É, energia, o próprio cérebro para estar comandando um país, né? País de ditadura, país... Então mais de 40, 49 o senhor acha que foi? É, pode ser, 40... É. Quase 50 anos. Quase 50 anos. De 40, 50 anos. O bicho é... Chuta bem aqui, rapaz. Sertão de novo! 49 anos. É tempo, né, prefeito? Como é que pode uma pessoa ficar tanto tempo? É ditadura, não tem outro jeito, né? É só por força do poder mesmo, né? Por imposição. Se for para a democracia, que tem que alternar, não consegue, né? Hoje em dia não consegue. Bom, agora, rapaziada, agradecer a todos os nossos anunciantes, essa turma aí. Faltam três minutos para nós liberar o prefeito, então vamos direto para o de cara com a fera e ainda tem uma homenagem ainda para esse homem, rapaz. É, agora é o de cara com a fera do Ir. Filma o prefeito dando risada aqui, ó. Olha aqui, ó, dando risada a minha de cara com a fera aqui, rapazinho. Eita, tinha muita coisa para nós conversar, prefeito, mas eu sei que o senhor é um homem ocupado, não é fácil pegar o senhor, né? Para tirar um tempinho e... Porque aqui demanda de um tempo, né? Tem que se sentir bem, tomar um café, né? E a gente sabe que a vida de prefeito hoje é muito atribulada, né? Agenda aqui, agenda ali. Para marcar com o senhor, que não foi fácil, rapaz. Ficamos um mês ali, ó. Acho que transferimos duas vezes. Duas vezes transferimos e vai e vai. Mas é importante, são histórias que interferem no nosso município de Laranjeiras. Tem um pouquinho de história do prefeito aqui em todos os outros municípios também. O senhor conhece a história de cada município da sua criação. E também tem um carinho especial para o Rio Bonito, que foi o que o senhor criou lá também, né? E através de lojas, teve bastante gente que colaborou, mas o senhor foi o idealizador lá no município, né? Só para frisar, como é que se criou os assentamentos lá no Rio Bonito? Por que que veio para aquela banda lá, prefeito? A fazenda Araupel, né, chamou a atenção. Uma das maiores fazendas do estado do Paraná, que era a fazenda Pinhorralo, depois a fazenda Jacomete e depois passou a fazenda Araupel. Então... O pessoal foi indo para lá, para aquela banda? Não, era uma fazenda que social não trazia lucro, né? Não produzia? Não, não produzia. Não vou dizer que a empresa não produzia. Sim, sim, sim. Eles tinham um rodígio de produção entre prontil e produção de madeira, seja de pinos, erva mate, muito. E daí começou nos eucaliptos e fazendo, tirando tudo a madeira, o tempo do Pinhorralo. Eu conheci aquilo ali, coberto de pinheiro, quando tinha a serraria dos Carolo, ali a serraria dos Lavieros, na entrada do assentamento, passou a serrar aqueles pinheiros velhos, que uma tora dava uma carga num caminhão-toco, né? Eu vi tudo isso na realidade, quando nós entramos ali, em 61. Então você veja que chamou a atenção. Por quê? Primeiro porque era uma fazenda muito grande, né? E a dificuldade social no país, quando foram descobrindo essas áreas grandes que não estavam sendo usadas corretamente e cumprindo com a área social, chamou a atenção. E o pessoal foi indo lá e foi entrando daí? O movimento sem terra, às vezes, é penalizado. Eu vejo que o movimento sem terra no conteúdo social é positivo. É positivo. Tem os aproveitadores que aproveitam... Como em todo lugar tem isso. Em tudo que é lugar, né? Mas eu admiro o movimento sem terra pelas ações que fazem e tal. Fora os baderneiros, que eu não admito baderneiros, não vou muito com a cara de baderneiro, esse negócio de quebrar a vida, invadir o que é dos outros, que não tenha cabimento, né? Mas nessa área social que foi alavancado, o movimento sem terra no Brasil fez uma parte muito importante. Social, muito importante. Social, porque eram muitas famílias sofridas, se vejam ali no Rio Bonito do Iguaçu. Hoje nós vamos fechar com mais de duas mil famílias no Rio Bonito, produzindo com dignidade, cuidando da sua família. Gerando divisas, né? Gerando divisas. É claro que aquelas badernas, aquelas coisas, arrebentar a vida de prefeitura, quebrar banheiros, essas coisas, são ignorantes, né? São pessoas ignorantes que vêm até manchar. Que tem que ser punidas com rigor da lei, né? Tem que ser punidas. Eu odeio esse tipo de coisa. Não aceito que o meu direito atrapalhe o teu. Atrapalhe o teu, exatamente. Eu vi agora esses manifestos em Brasília, seja de qualquer partido, mas admiro esses manifestos que vão lá brigar pelos seus direitos e tal, mas não vão invadir, quebrar um banco, quebrar vidro de banco, tocar fogo em ônibus, essas coisas. E nos movimentos passados tinha, né? Essas coisas e de vez em quando aparece um César Boino fazendo esse tipo de coisa. Eu não aceito esse tipo de coisa. Brigar pelos direitos, sim. Mas com respeito, né? Com respeito. Tá certo. Na conversa. É, porque tem que discutir, né? Tem que discutir. Hoje a parte pública tem que discutir ainda mais nessas questões, né? Que a gente vê aí na parte... Que influenciam muita gente, né? Influencia muita gente. E daí acaba influenciando aí uns César Bovino entrando no meio ali, uns que não deveriam estar aí. Que não estão no acampamento. Hoje no nosso acampamento... Mas é como todo lugar, né, prefeito? Tem a parte boa e a parte ruim. Tem que tornar para ser mais bom do que ruim, mas os ruins não tem. Mas hoje eu vejo o Rio Bonito na Fazenda Araupel. E eu sempre tenho questionado, não tenho nada a ver com a empresa, claro, né? Empresário. E admiro muito. Mas eu vejo o seguinte, que o Rio Bonito mudou muito com essas famílias que produzem hoje no Rio Bonito. Claro. E eu tenho lá a cooperativa, por exemplo, uma cooperativa de uma rede grande, que o Rio Bonito, do Iguaçu, a cooperativa de lá, o entreposto, ultrapassou o posto matriz, né? Na venda e na compra de uma rede grande. Se não tivesse assentamento, prefeito, com quantos munícipes teriam o Rio Bonito hoje? Mais ou menos uns 12 a 13 mil. E com o assentamento? Ah, eu acho que agora vai para uns 18 mil. 18 mil, né? É bastante gente. É uma diferença muito grande, né? É quase outra cidade lá. Se for no interior, é maior o assentamento e o acampamento do que o interior do Rio Bonito Velho. Olha só que coisa. E o senhor conhece tudo aquelas bandas ali, né? Quer conversar sobre política social, sobre assentamento, senta com o homem aqui, que você tem bastante coisa para aprender, né? É, né? Só tem que ver um tempinho bom, porque não é fácil. O homem é ocupado, rapaz. Vou te falar. É a escola da vida. É verdade. O senhor se irrita com muita facilidade. O que o senhor te tira do sério? Eu me irrito. Facinho. E dá para perceber que o senhor está irritado ou não? O próprio teu pai, o secretário sabe. Não vai ali agora que o bicho está feio. Eu me irrito quando eu determino uma coisa duas, três vezes e venho de volta para mim. Mas o senhor não é mal educado. O senhor pede com jeito. Não, eu peço com jeito. Às vezes, sabe como é que é? Às vezes, posso... Meio rústico, né? Meio rústico. Eu determino uma coisa e não gosto que venha de volta no meu colo, porque quando você determina uma coisa... É para a pessoa resolver, senão não precisa ter a pessoa. Quando vem de volta, vem espatifado daí. Vem com problemas. Tem que juntar os cacos daí. Daí me judio. Daí não gosto. Se você discutir, eu determino uma coisa e você dizendo, olha, prefeito, isso aqui nós não podemos fazer assim, sim, assado, assim. Mas antes de fazer. Isso. Você tem o direito de me convencer. Nós trabalhamos em grupo. Claro. Agora, quando você não revidou por melhorar o que eu determinei e você não cumpriu, aí me irrita. E acontece muito isso aí, prefeito? Na administração pública, sempre. Sempre tem. Sempre. Tá certo. Muita burocracia, né? Um pouco não é por questão da equipe, um pouco é por causa da burocracia, né? É difícil hoje. É difícil. O pessoal não tem noção de quão difícil é lidar com a administração pública hoje. Mas hoje é incrível, né? Qualquer coisinha pode, ó, prender o homem, cara. Na hora... Aquela lei de responsabilidade fiscal que estão mudando hoje é muito importante. Muito importante. Você veja bem... Mas era mais fácil trabalhar quando não tinha prefeito? Ou é hoje mais fácil trabalhar? Com a lei de responsabilidade fiscal? Não. Pela lei de responsabilidade fiscal, alguma coisa é bom. Mas alguma coisa não. Trava muita coisa. Trava. Trava e penaliza a prefeitura. Automaticamente a prefeitura penaliza. Porque, veja bem, você vai fazer uma compra de pneus. Autorizei o secretário a fazer o pedido de pneu para nós ter estoque. Fizeram a cada secretaria o pedido, aproximadamente 600 mil reais de pneu. Aí, se você pegasse um secretário e fosse nas empresas com aquela lista de pneu e dizia, ó, eu quero esse pneu, quero esse aqui... E com orçamento. E com orçamento. Eu te garanto que no estilo, antes, saia bem mais barato. Hoje... Sai mais caro fazer... Hoje, sai mais caro e você compra o que você não quer. Por causa da lei que tem que ser na licitação e tal. Eu fui fazer um curso agora em Curitiba. Daí, prefeito, mas como que você vai comprar uma van que você quer? Eu digo, mas se eu não tiver liberdade de comprar uma van para puxar, para transportar meus acadêmicos para Guarapuá, ou Cascavel, como é que você, prefeito? Vou comprar uma coisa importada lá, que não dá conforto, que vai buscar peça, daí vai na China. Manutenção altíssima? Manutenção altíssima? Não, eu vou comprar o que eu quero. Coloca na licitação o que eu quero e vamos ver o que vai dar. É isso. A administração pública é isso. Você sempre está... Está à mercê de comprar... No fio da navalha. É. Sempre comprar coisa que você não acomoda. Principalmente na alimentação, manutenção, peça, mas nem você fala, né? Tem enrolamento primeira linha, segunda linha, tem original. Então, é complicado. Se você não entender um pouquinho... Dança. Mas óleo lubrificante nem se fala, né? Então, o mundo oferece isso e a prefeitura... Tem que engolir. Tem que engolir. Se você não entender... Dançou. Dançou. Eu fui na licitação de óleo lubrificante e disse, ó, minha gente, vocês estão abertos para participar na licitação aqui. Mas vocês me coloquem coisa boa, porque se vocês virem com coisa ruim aqui, por exemplo, material escolar, me vender pincel, aquele de... Canetinha? É. Com a tinta seca dentro, cara. Nossa senhora. Então, é a coisa já vencida lá e entrega para a prefeitura. E aguenta. Daí você vai lá, pega 100 caixas de caneta, você vai ver que 10 estão daquele tipo. Então, não dá, né? Então, essas coisas complicam muito. Hoje, a licitação e a lei de responsabilidade fiscal é muito complicada para o município. E o senhor acha que pode mudar isso futuramente ou não? Só vai piorar? Não, vai mudando. Vai mudando. Vai flexibilizando algumas coisas? Essa reforma administrativa também vai ajudar muito, porque eu acho que tem que mudar. O Brasil está pagando muito caro por não ter uma reforma administrativa, uma lei que é um pare e dê dignidade para as pessoas que são funcionários e dedicam o seu trabalho. O seu tempo. O seu tempo para o trabalho. Que dentro de um balaio de laranja, sempre duas, três, quatro... Como a gente estava falando agora, sempre tem uma parte boa e uma parte ruim. O que nós temos que fazer? Tentar elevar bem a parte boa, porque o ruim vai ter sempre, né? E daí acaba tendo um problema muito grave, né? Mas eu acredito que vai mudar. O senhor preferiria comer o quanto quiser sem ganhar peso ou apenas três horas de sono por dia podia ser suficiente? Qual dos dois? Comer, né? Comer sem ter problema. É, sem ter problema. O senhor tem algum problema de saúde ou não? Não, graças a Deus não tenho nada. Nadinho? Nada. Só a vontade de comer mesmo? Só o sistema nervoso. O sistema nervoso me desequilibra. Quem está no setor público sabe o que é uma faixa preta, meu querido. Esse daí. Reeleição, prefeito. Nunca fui chegado à reeleição. Eu acho que a reeleição tem dois pontos fortes. Primeiro, quem está no poder usa a máquina, né? Mas eu penso o seguinte, a reeleição, cada fato é um ato, né? Eu não fui à reeleição porque eu considerava que o nosso grupo, as duas eleições que eu perdi com o Rildo, nós perdemos com o Rildo, o nosso grupo era muito bom. Nosso grupo muito bom. Mas, você sabe que... Às vezes o povo quer mudar. Quer mudar e vem ali tanta coisa por trás disso, os interesses, essas coisas. Sim, sim. E, politicamente, no Rio Bonito, o pessoal sabe que comigo não tem muito jogo de cintura nessas coisas. Ou é ou não é? Sempre fui assim. É o meu jeitão, é César Bovino. Inclusive, nessa eleição, muita gente até para sorrir diz, olha, o César é meio durão, mas é o único que vai endereitar o Rio Bonito. Mas tem que ser, né? O Rildo Frosso não é para prefeito. Não, não é. Exatamente. Você tem razão. Não é o caso de reeleição e eu penso da seguinte forma, em Rio Bonito. Nós vamos administrar o Rio Bonito com bastante dedicação, toda a nossa equipe, nossos funcionários, que eu agradeço de coração pelo empenho que tenho feito em Rio Bonito e Iguaçu, em todos os sentidos, em todas as secretarias. Mas, se necessário for para sair, dar continuidade, que eu não completar o Rio Bonito, que eu sonho com a nossa equipe, da forma que eu peguei o Rio Bonito e espero deixar, nós vamos para uma reeleição de novo. Trazer Gustavo Lima para espor Rio? Pode ou não? Aqui é de cara com a fé. É, eu vou deixar discutir na comissão, né, Luquini? Eu vou... Mas vai dar uma ideazinha, não? Na ideia do senhor, qual é um artista bom para trazer para espor Rio, para o ano que vem? Ah, se eu fosse falar nome, meu amado Batista, não posso discutir a realidade. É do povão mesmo. Não adianta. Não adianta. Eu queria falar de time. Mas dá para trazer, né, prefeito? Agora está baixo. Eu vou falar do Corinthians, não estou corinthiana. Não, mas nós vamos montar uma comissão e vamos fazer uma festa povão. Festa povão. Festa povão. Eu não penso em estrela no show. Eu penso mais povão poder participar. Povão participar. Então, esse que é a maior preocupação minha. Mas nós vamos resolver isso. Muito bem. O senhor mudou completamente nos últimos cinco anos ou não? Continua o mesmo César? Eu continuo mesmo. Eu acredito que se eu mudei um pouco por causa dessa dificuldade que nós passamos aí, que tinha que tomar alguma decisão. Mas eu acredito que sou o mesmo César. Quem é o verdadeiro herói do dia a dia, na sua opinião? O que você acha? Verdadeiro herói... Fora o pessoal da saúde, que a gente já sabe que o pessoal foi herói aí e está sendo todo dia, né? Você disse como pessoa... Como pessoa, sim. Pode ser classe também, o senhor pensa aí. O agricultor é o verdadeiro herói? Eu sempre dou atenção e considero que os verdadeiros heróis do Rio Bonito do Iguaçu, sem desprezar, claro. Ninguém, né? Ninguém. Mas é aquele que cinco horas da manhã está tirando o leite com uma bota de borracha, cinco horas da manhã está indo para a estrada, ou levar o carinho de leite, como eu peguei na gestão passada. Agora, graças a Deus, está diminuindo. Mas o verdadeiro herói do Rio Bonito do Iguaçu é os agricultores. Os agricultores, que dependem muito do tempo, né? Dependem muito do tempo. Ele põe um real no tempo e se chover, pega. Se não chover, apodrece. Quer dizer, se não chover, não produz. Se chover, muito apodrece, né? Então é um herói mesmo, né? É um herói. O senhor foi um bom aluno? Tirava boa nota ou não? Na matemática. Na matemática é bom. Na matemática sempre foi bom aluno. Nas outras matérias, os professores sempre estavam me empurrando, né? Mas a melhor escola foi a vida, prefeito? Principalmente português. Até hoje, se eu for escrever, é erro em cima de erro, né? E você pode ver, eu vou conversar. É muito erro de português e reconheço isso, mas não tem como mudar. É César Bovino, porque o meu estudo é pouca coisa, né? Mas a experiência sobressai, né? É, e se eu falar um balde, né? E falar um barde, todo mundo sabe. Pelo menos depósito de água ali. Então vai entender que é César Bovino. É verdade, rapaz. Qual que é o papel da sua fé na sua vida? O senhor é um homem de fé? De fé. Sou religioso. Considero muito a religião todos aqueles que têm fé em Deus, né? Independente de ser evangélico ou católico. Mas acredito muito que é o que segura o país. O país não, o ser humano. O ser humano, a fé. O ser humano, a fé. Qual o político, o senhor? O político que eu me espelhava e que toda a vida recebeu foi o falecido Richa, José Richa. José Richa. Quando nós se elegemos a primeira vez com o falecido Valmir, o governador José Richa, nós não marcava audiência com ele. Chegava lá e ele recebia. Entrava pela porta do fundo do palácio ali, onde é que tem... O hall ali, né? Não, do helicóptero, como é que se chama? O heliponto. O heliponto. Ele chegava lá ou almoçar ou jantar ou bater um papinho no corredor. Ele sempre estava atendendo nós. Eu me admirava muito nas decisões dele. Mas ele era um prefeito municipalista, um governador municipalista e o filho dele foi também, né? Foi. O Beto Richa. O Beto eu não tive ligação porque eu não fui prefeito. Na época dele. Mas ele visitou todos os municípios. Visitou todos os municípios. Principalmente os prefeitos que estavam... Dizem que ele foi muito bom. É. Mas eu me espelhava... Todo prefeito fala, tem os defeitos dele, tem o zero que ele fez, está pagando por isso. Mas como governador, foi um baita governador, né? Eu admirava muito o falecido José Richa pelo que ele fez por Laranjeira do Sul, a nível de Cantu, nas pessoas aqui que quando criou a Cantu-Qiriguaçu, a primeira ata foi em Palmitau com o falecido Secura. Então, a gente, essa história eu tenho na cabeça sempre, né? Então, o falecido Richa deu um apoio muito grande na Cantu e que pegava a regional da Laranjeira, já liberando os primeiros núcleos através da amizade que tinha com nossos deputados. O falecido do Aragão, o falecido do Aragão, o Artagão, todos os deputados que foram. Então, eu me espelhei muito. Depois, claro, veio outros governadores e tal, mas como mestre que começou a me ensinar os primeiros pastos em política, foi a determinação do falecido José Richa. Parabéns. Parabéns. Perguntas aqui violentas agora. O senhor tem medo de morrer? Não, estou preparado. Está preparado sempre. Estou preparado. Eu sempre digo isso, que hoje a gente tem que viver bem no dia de hoje. Amanhã não sabe, né? Estou preparado em tudo. Se a morte um dia chegar, uma família, já sei que a minha família está toda pronta, estruturada. E vamos supor que o município, né? Se eu morresse amanhã, meu vice, toca a prefeitura. Toca, normal. Sabendo até o que tem em cima da mesa, escrito ali. Até o que tem que pagar e tudo. O senhor perdoaria a traição? Ou perdoa uma traição? Perdoa. Perdoa? Isso é normal, né? Tem que perdoar. Ser humano. Eu sou da seguinte forma, eu perdoo todas as pessoas. As pessoas maldosas, eu perdoo e distancio. E aqueles que erraram, né? O senhor viu que foi um erro inocente. Se você chegar, a gente reconhece e acorde de novo, né? Oi, que beleza. Mas acontece o seguinte, o perdão não é com rejeição e depois com agressão. Você perdoa, gela e depois vê a reação. Porque o maior tapa que você dá numa pessoa que vem te trazendo maldade é você esfriar, né? Esfriou. O senhor acredita em destino? Eu não. Não? Não acredito em destino. O senhor tem que criar a sua. É, porque veja só, como é que o cara vai dizer que morreu num acidente é destino e acabou com 180 por hora. Não é destino. Não é destino. Procurou aqui. Procurou. Então a gente tem um livre-habito para seguir a nossa vida. Eu acho que sim, né? Porque não pode a pessoa dizer que tem destino. Às vezes mora lá por descuido próprio, né? O senhor ensina muito para o seu filho as coisas, seus filhos, né? Seus dois filhos, sua filha. E o que o senhor aprendeu com seus pais? Ah, meu pai era uma determinação muito forte. Meu pai veio com 17 anos da Itália e sofria por determinação. Sofria. Ele trazia as coisas. Porque quando ele veio da Itália, ele sempre falava que o Brasil era 30 anos... O seu pai veio direto da Itália? Direto da Itália. Ele veio com 17 anos. Ele morreu e não era naturalizado. A identidade dele era italiana. Passaporte, tudo. Então, quando ele veio para cá, ele viu uma riqueza muito grande no Brasil, principalmente na área agrícola, né? Que ele saiu da Itália. Naquele tempo lá, uma fazenda é 15 hectares, né? Chegar aqui num Brasilzão, ele fala lá em fazenda, mil alqueire, 2.500 hectares. Brioso ainda, velho. Mas a determinação do falecido pai era muito grande. Ele determinava. E era uma pessoa que se dedicava muito com a família. Sempre trabalhador. Eu sempre, a gente tem por si, né, dentro da... Porque a gente mudar o pai não muda. Um filho pode, às vezes, aconselhar o pai, qualquer coisa, como os meus filhos fazem. Mas mudar o estilo, essas coisas, não, né? Não muda. Não muda. Meu pai tinha uma... Nem tem o direito de fazer isso também, né? Meu pai tinha uma determinação muito forte. Se eu te contar que uma vez ele ficou nervoso, eu não lembro bem certo por questão, ele deu uma ringida aos dentes, estourou um dente do fundo da boca. Não uma ringida. De brabo. De brabo. Quando ele falava, viu? O senhor já sabia que o bicho estava pegando. Nós conheci o falecido pai de manhã cedo. E a sua mãe, como é que era? Não, mas a falecida mãe era muito... Doce. É, doce. Muito doce. Eu vou contar uma historinha aqui que você pediu, agora eu lembrei. Fica, fica à vontade. Então, quando eu, o irmão mais velho, o Nenor, o Santa Luiz, o Walter, né, começamos a se empenar, de vez em quando a gente tinha que sair num... Um bailinho, né? Um bailinho, né? Tinha o candeiro no canto, assim, porque não tinha energia na canela. Meninada. É, e daí o meu pai, muito seguro, italiano, imagina. Ele dava o dinheirinho da entrada e para nós tomarmos um gasozão naquela época. E daí a mãe, o meu pai, guardava o dinheiro sempre no bolso da calça. Bojo da frente ainda. Daí, mas só que ele não contava o dinheiro que tinha no bolso. Ah, nunca contava. Nunca contava. E um dia nós saímos para ir no baile, enquanto nós fomos arrumar, o pai foi deitar. E daí a mãe pegou a calça, raspando com o pé do quarto e trouxe, arrastando pelo soário no pé e trouxe até na cozinha. Pegou os trocos. Para fazer uns troquinhos a mais para os três filhos e não vai vir. Então, era difícil. Era docinha mesmo a velhinha, né? A mãe sempre... O senhor era um homem muito galanteador, muito conquistador, não? Não, não. Sempre mais uma linha. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Muito bem. César Augusto Bovino. Agora, rapaz, vou tirar aqui, né? Agradecer o prefeito. Antes de finalizar, nós temos aqui uma homenagem para o senhor. Vamos ouvir, então, essa homenagem bonita, representando toda a família através do seu filho, Fábio. Vamos lá. Ô, seu César, tudo bem? Então, estou aqui representando a família, né? Já que não deu para nós reunir todo mundo, para todo mundo fazer uma mensagem, cada que eu vou fazer uma mensagem, vou eu fazer aqui representando todos, né? Queremos aqui dar os parabéns por tudo e por todas as coisas que o senhor tem feito por nós e pelo Rio Bonito, pela sua segunda família, né? Que eu sempre falo e incansavelmente o senhor tem batalhado e trabalhado para fazer sempre o bem, fazer sempre as coisas boas para a nossa cidade. dizer que se sentimos orgulhosos, né? Por o senhor fazer o que o senhor faz na sua vida pública, politicamente falando, né? E dizer que o senhor, a gente é bem representado, falando agora como eleitor, né? A gente se sente orgulhoso de ter votado na sua pessoa para fazer o trabalho que o senhor sempre faz pelo Rio Bonito, né? O seu filho, que eu sempre digo também, o Rio Bonito do Iguaçu é um filho. Tanto é que o senhor foi vereador na época e por Laranjeiras, né? Acabou se elegendo vereador, né? E depois acabou sendo o primeiro prefeito do município que o senhor tanto correu atrás para criar, né? Então hoje a gente se sente representado, se sente muito bem representado pela sua pessoa. Dizer que a nossa família está sempre aqui, né? Sempre de braços abertos, recebendo a tudo e a todos. E o senhor sempre pode contar com nós, né? Infelizmente não deu para a gente gravar aí o vídeo com toda a família reunida, com todos os netos que o senhor ama tanto, que o senhor gosta. Sobrou aqui para mim fazer essa pequena mensagem, essa homenagem. No mais, queremos dizer pela família toda, né? Pela mãe, por mim, pelo Leandro, pela Karen, pelas suas noras, pelo seu genro, pelos seus netos, né? Que o senhor é uma pessoa especial para todos nós e que sempre vai ser o nosso paizão de tudo e de todos. Um grande abraço, parabéns pela entrevista e acredito que o senhor tem um conteúdo vasto para contar para todos aí como que é e como que foi a sua história, como está sendo a sua história. Afinal de contas, não é qualquer pessoa que se elege quatro vezes como prefeito de uma cidade. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração e Deus abençoe sempre. Obrigado, Fábio. Em nome de você, claro, toda a família. Não posso negar que a primeira família são vocês, meus filhos, meus giros, minhas noras, meus netos, que a gente ama muito, a Ulida e minha esposa. E, sem dúvida nenhuma, não posso negar que a segunda família é o Rui Bonito. É o filho mais novo, que dá o mais serviço. É o filho mais novo e me dedico muito a ele, graças à dedicação da minha família. E, de vez em quando, nós nos reunimos entre família, um puxa a orelha do outro, um determina as coisas sempre em conjunto. E a minha família, o Fábio, o Leandro e o Ojeiro, que são as pessoas que tocam as coisas da família, sempre, quando é para comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, sempre se reunir para nós tomar as decisões em grupo, né? Então, eu quero agradecer as palavras do Fábio em nome de toda a minha família. Falou muito bem, né? E ele é preocupado com tudo. O Leandro é mais quietão, né? Mas o Fábio se dedica, é mais dedicado, mais preocupado. Quando a gente sai, quando ele vai gravar, tem a roupa, ele quer que faça isso, quer que faça aquilo. Ele cuida de você, né? Ele cuida, ele é mais perto. A Karen também, uma menina, claro, sem dúvida nenhuma, né? Ela sempre se preocupa, mas eu quero agradecer as palavras do Fábio em nome de toda a minha família. Prefeito, obrigado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E com certeza o programa foi muito cultural hoje, muito esclarecedor e rico em informações. Muito bom. Bom, para nós finalizarmos o nosso programa, liberar o nosso querido prefeito, que ele tem muita coisa para fazer, o Duir já estava me falando, vamos, vamos, homem do seu homem, tem 50 reuniões hoje para fazer e se preparar amanhã, enfim, né? Porque é a noite e amanhã cedo, tem que ir, tem que descansar um pouquinho, né? É, não, é... Tem um ritualzinho de beleza todo dia ou não? Não, não, é só a noite e daí quando não tem uma chave... Bota os pepini no oio ali ou não? Não, 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 é uma cachaçinha só para dormir mais tranquilo. Cachaçinha, uma cervejinha com os amigos, né? Sempre chegar nos botequinhos para rever os amigos, para não se distanciar um pouco, né? E ouvir também alguma fofoca, que é bom, né? Isso é bom, faz parte. Isso é bom, faz parte, né? Isso é bom, faz parte. Muito obrigado. Esse é o nosso César Bovino. Augusto fica de lado um pouco, ele fala, é o estilo César Bovino de ser, né? E a mensagem para a gente finalizar o programa, agradecer ao Duir que está aqui junto, né? Que colaborou e muito aqui com o nosso roteiro de hoje. Agradecer todos os colaboradores da prefeitura, secretários, né? As pessoas que trabalham pelo município, comandados aí, capitaneados pelo prefeito César Bovino. Vem aí muitos eventos, ano que vem, com a Expo Rio de volta, esse ano com motocross, com o Cavalo de Aço, muita coisa ainda. Vem, vem, Natal também, né, Luquino? Não vamos fazer um Natal para as crianças muito... Muito bom. Arrojado, arrojado. Arrojado. É, prestigado. Estilo César Bovino de ser. É, bicho velho. A mensagem de hoje é a seguinte. Hoje eu não quero reclamar de nada. Hoje eu quero só poder olhar para o lado e ter o discernimento e perceber que existem pessoas enfrentando dificuldades muito maiores do que as minhas. Com isso, me senti feliz pela vida que eu tenho, por estar vivo, por poder expressar a minha gratidão por tudo que eu já conquistei. Hoje eu quero enxergar somente coisas boas na vida. Quero reservar esse dia para agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Por tantas pessoas fantásticas que já cruzaram o meu caminho. Pela família sólida exemplar que eu tenho. Pelo trabalho digno e honroso do qual provém o meu sustento. E por tantas coisas boas com as quais eu tenho sido abençoado. Que às vezes eu nem sei se mereço. Hoje eu não vou reclamar. Hoje eu tirei o dia apenas para dar amor, caminhar de cabeça erguida e ser feliz. Simplesmente ser feliz. Que a sua semana seja especial. Que você faça isso que está no papel aqui. Que não é difícil e a gente pode fazer para ter melhor qualidade de vida. Boa semana. Muito obrigado a todos. E até semana que vem com mais um super convidado. Obrigado, Sérgio Bonvino. Obrigado, prefeito. Alô, Rio Bonito. Um abraço. Olá, somos a Conecte TV. A sua TV online com imagem digital e equipamento de ponta. Levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conecte TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conecte TV. Seu mundo com todo mundo. Conecte TV.